E aí, mano, beleza? Foi lançado aqui mais cabeças, né? Então, esse aqui é pacote, eu vou estar deixando o link desses itens aqui, tá? São itens aí da UGC, não são itens aí do Roblox, tá? Eu vou estar deixando o link caso você estiver interessado, beleza? Porque agora as pessoas da UGC, né? Podem aí estar fazendo pacote. Então, esse aqui, no caso, é apenas uma cabeça, né? Cabeça animada. Esse aqui também é uma cabeça animada. E todos eles, né? Porque agora Roblox acabou mudando. Então, esse aqui é um item de teste, tá? LOL teste. Mas se você quiser estar pegando, eu vou estar deixando o link de todos esses itens aqui, beleza? Então, esse aí é o vídeo. Fica com todo mundo, com Deus. Se você quiser, guarda o meu servidor do Discord, dá like e compartilha. E é isso aí. Fui!